Se não fizer o perecer O amor que eu tenho pra te dar Em cada instante que eu viver Você não perde por esperar E quando o dia amanhecer E olhar pro lado vai sentir A falta que eu posso fazer Você vai chorar Ah, eu sei Que ninguém vai se entregar A você como eu me entreguei Ah, eu sei Que quando essa noite se for Você vai lembrar de mim Vai se lembrar Dos nossos beijos Das canções Que dançamos juntos Vai se lembrar Dos nossos verões Perdeu Qual o seu mundo usou Ah, eu sei Que ninguém vai se entregar A você como eu me entreguei Ah, eu sei